Eu apostei no amor Quando a gente ama, a gente pega o controle Ai o coração sofre, ai o coração sofre, ah sofre, ah de novo Ai o coração sofre, ai o coração sofre, ah sofre, ah de novo Eu apostei no amor, mas foi em vão Veja como estou, na solidão Quando a gente ama, a gente pega o controle Ai o coração sofre, ai o coração sofre, ah sofre Ah de novo Ai o coração sofre, ai o coração sofre, oh sofre, ah de novo Ai meu Deus, ai meu Deus, o que fazer? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que fazer? Vou morrer abandonado, e nunca mais eu quero amar você Vou morrer apaixonado, e o que me resta é voltar pro barbebê Alô Claudiana Barros, divulgações, um abraço especial Chama que é nóis Eu apostei no amor, mas foi em vão Veja como estou, na solidão Quando a gente ama, a gente pega o controle Ai o coração sofre, ai o coração sofre, ah sofre, ah de novo Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que fazer? Vou morrer abandonado, e nunca mais eu quero amar você Vou morrer apaixonado, e o que me resta é voltar pro barbebê Vou morrer abandonado, e nunca mais eu quero amar você Vou morrer apaixonado, e o que me resta é voltar pro barbebê Chama a mazela, a guitarra, puxa a trem Música Música